Pessoal, vou aproveitar aqui, a plantação de nasce está aberta, é só para mostrar para vocês as flores dos nasces, todo mundo vê essa época os sakuras, que para cá já estão caindo todas as pétalas, já está acabando, mas esse aqui é a plantação de nasce, aqui pertinho da minha casa, praticamente em frente da minha casa, tem várias plantações de nasce aqui nessa região, essa região é conhecida como produtora de nasce, para quem não sabe nasce é a pera japonesa, aquela pera que tem o formato de uma maçã grande, só que é verde, é bem suculenta, e essas são as flores de nasce, agora é florada, para vocês verem aqui, agora é a florada do nasce, dificilmente a gente pode ver, porque normalmente aqui são cercados né, mas como está aberta aqui, aproveitei, eu já tinha filmado, feito um filme que eu ia postar ainda, filmando pela tela, e como está aberta aqui, estou aproveitando para fazer outro vídeo, vou postar esse vídeo aqui, que está aberto, e dá para vocês verem melhor as florezinhas de nasce, até parece um pouco sakura, mas são flores de nasce, os pés são pequenos, são baixos, facilita a colheita né, eles não crescem, eles não deixam crescer, que são para a produção mesmo em venda, é uma fruta cara aqui no Japão, bem cara, e quem tem que reproduz assim, cuida com todo carinho, porque é uma fruta que tem alto valor de comercialização né, e essa é a época da florada, ok? Então só para vocês verem, que não é só sakura que existe né, existem outras árvores aqui, essa época tem, vou colocar um vídeo só com fotos que eu tirei de flores dessa época, que é a época que a vida realmente floresce aqui no Japão né, então é isso aqui, essa aqui é uma grande plantação de nasce, tem essa aqui, tem essa aqui, só nessa minha rua aqui, essa rua aqui, eu tenho umas quatro ou cinco plantações de nasce, vai até lá embaixo gente ó, vai até lá embaixo, é um terreno bem grande, normalmente é fechado, hoje está aberto, aí aproveitei para tirar, eu vim, eu vim da outra estação andando, porque eu aproveitei para marcar o horário no dentista, então passei no dentista, olha aqui ó, aqui é outra parte da merda, olha que legal, é um terreno bem grande, uma plantação grande ó, bem vasto, acho que essa região aqui talvez seja a maior plantação que tem por aqui, eu acho, acredito, e eu espero que fique muito tempo, porque as plantações estão acabando no Japão né, esses pequenos, a produção do Japão é feita todas por pequenos proprietários né gente, que trabalham associados né, dentro das cidades, e é muito importante ter esses produtores, porque são eles que alimentam né, o povo né, então na verdade está sendo uma luta bem grande, porque os jovens já não querem esse tipo de trabalho, só que o futuro é incerto né, porque se não tiver produção de alimento, como é que faz? vai todo mundo comer comida sintética, vai comer o que, inseto catado por aí né, eu na verdade eu moro ali ó, na rua lá em frente, entra na rua aqui, eu moro logo aí em frente, praticamente na frente aqui, nessa plantação né, dificilmente eu faço esse caminho aqui, eu fiz realmente porque fazia tempo que eu não andava esse trecho, tô tentando caminhar um pouco mais agora, que tá esquentando né, tô conseguindo graças a Deus, espero conseguir mais, e tô fazendo esse vídeo aqui para vocês apreciarem uma flor diferente do sakura, não é sakura tá, é a floração do nashi, que é como eu falei, essa região aqui que eu moro né, essa região aqui de Kauaçá, que é onde eu moro, ela é famosa pela produção de nashi aqui, ok, então é isso aí gente, tô indo para casa, vamos andar mais um pouquinho aqui, vamos andar, tudo fechado aqui, né, cercadinho, difícil ver aberto hein gente, eles deram sorte aqui, eu poder filmar ó, pra vocês verem como o terreno é grande né, o terreno é grande, ele vai até lá do outro lado lá, aí chega aqui nessa parte aqui do terreno, as árvores vão até aqui né, nessa parte, agora essa outra parte aqui, eles às vezes eles usam para plantar outras coisas né, eles usam para plantar outras coisas, eu tenho, esse pé aqui é castanha, é castanheira ó, essa região também tinha muita castanheira assim, natura né, já não tem tanto assim, aqui eles têm uns pés de castanha, aqui é dois, três pés de castanha eles têm aqui ainda, antigamente lá perto da estação eu via pés de castanha grandes, acabaram com tudo para fazer construção de predinhos, de casas, que é uma pena, mas são castanheiras né, são quatro pés de castanha que tem aqui, aqui tem ali ó, não sei se dá para vocês verem através da tela, é plantação de cebolinha né, plantação de cebolinha ali, aquela flor amarela lá, é mostarda gente, é, aqui se chama nanohaná, na verdade aqui dá como um mato, mas é muito gostoso para comer né, nanohaná, e aqui de vez em quando eles plantam outras coisas também né, brócolis, repolho né, eles tratam a terra aqui, aqui ó, esse pedacinho aqui, aí eles, dependendo da época, começam a plantar coisas aqui né, tem uns pés aí que eu não sei o que que é, mas agora é a época que eles estão se dedicando ao nasce né, as plantações de nasce, e depois com o tempo eles preparam a terra para outras coisas, mas a dedicação deles agora é o nasce, aquela árvore ali no fundo, é um tipo de laranja aquilo lá, tem vários tipos de laranja diferentes aqui né, precisaria ver na hora que der para saber o que que é, essa região também tem algumas plantações de caqui, tem algumas coisas assim ainda, que os mais velhos ainda cuidam né, então é isso aí gente ó, eu moro ali ó, no prédio ali ó, ali atrás, aquele prédio, atrás do poste ali, aquele poste ali, é o meu prédio, então eu moro bem em frente, foi muita sorte de estar aberta aqui, a lateral para mim poder mostrar as flores de nasce para vocês ok, quando tiver coisinhas novas, eu posto aí para vocês aqui do Japão ok, beijo beijo tchau tchau tchau